O segundo passo aqui que nós colocamos é justamente estudar uma tendência de cada vez, tá? Estudar as tendências separadamente, usando a divisão estabelecida pelos autores e seguindo essa ordem. Este passo ajuda a construir uma base de conhecimento sólida. E quando a gente separa uma por vez, a gente terminou de ler, a gente viu as características, agora eu vou resolver muitas questões disso. Pá, 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 começa a resolver. Quanto mais questões você vai resolvendo, mais você vai se aprofundando. Nas características principais de cada uma dessas tendências. Então, isso funciona demais, demais, demais. Muitas vezes o aluno pega todas de uma vez, lê todas de uma vez, vai resolver as questões, aí confunde uma com a outra. Sim, essa questão de você pegar todas de uma vez, lê de uma vez, né? É mais para o aluno que já tem um conhecimento sobre cada uma. Aí vale a pena, sim, que inclusive você não se confunde mais uma com a outra, resolvendo questões desta forma, né? Até caindo nesses peguinhas. Você vai analisando, ó, não vou mais confundir essa com a outra. Mas quando você não tem essa base, é muito legal você começar de uma por vez, resolver exercícios daquela de cada vez, que aí você se aprofunda mais. Então, as chances de você confundir, né? Aqui elas caem bastante. Aqui elas caem bastante. Aqui elas caem bastante. Obrigado.